Mas existe esfriamento no casamento por ciúmes paranoicos? Tem muito casal que esfria, né? Geralmente é o que a gente tá falando, tem uma pombageira que entra ali no meio do casal ou é um esfriamento unilateral só de uma parte ou é de ambos. E isso pega muito, hein? Eu conheço casais, olha só, que estão há dois anos sem ter ato sexual. Oito anos sem ter ato sexual. 16 anos, eu até brinco, eu falo, deve ter aranha, já tem a de aranha no negócio. Por quê? Olha o tanto de tempo que o casal está sem ato sexual. É sério isso. Já pegou aqueles casais que dormem em camas separadas? Eu conheço vários. Não tá correto isso. É até estranho um casal que é casado de uma maneira saudável e dormir em camas separadas. Uma questão, sei lá, orgânica, no sentido de doença, é uma coisa. Agora, a pessoa dormir, tem alguma coisa no espiritual. Então, esse esfriamento não é normal. Então, a gente pega casais que muitas vezes tá há muito tempo. E eu já peguei vários, não é poucos, que não tem um ato, esfriou, alguma coisa entrou ali. Pode ser uma obra de feitiçaria? Pode. Às vezes pode ser uma traição, entrou algo, a pessoa pode ter alguma prática ilícita. Alguma coisa entrou que esfriou o relacionamento. Pode ser um sonho de contaminação que acontece. O inimigo contamina a pessoa no sonho e aquilo toca no relacionamento dela. A pessoa não tem vontade. Tem mulher que já falou pra mim, pastor, eu não tenho vontade de fazer nada. Mas não tem vontade com o marido. Quando aparece o Ricardão, aí o inimigo, a pomba gira, entra. De muitos casos assim, de o senhor falar, inclusive. Olha só, não quer com o marido, mas a entidade já tá armando uma pra tocar na área sexual. Há um esfriamento no casamento, mas há um fervor sexual fora do casamento. Acontece muito. Por quê? Porque tem algo, existe um espírito que se chama atravessador. Acho que eu tava até, ia estar na ponta pra mim pra falar pra você. Ele entra no meio do casal assim. E esse espírito, ele toca na sexualidade, ele toca nas palavras. Você já viu aquele casal que a mulher fala chão, o marido entende cão? Sim. A mulher fala uma coisa, o marido entende outra. Isso também, você falou de sinais de ataque, né? O marido fala uma coisa, a mulher entende outra. A mulher fala uma coisa, o marido entende outra. Isso gera uma briga, uma confusão. Espíritos atravessadores. E também o esfriamento, muitas vezes a pessoa não percebe. Mas no espiritual é possível enxergar isso. Entra uma entidade. Já teve várias pessoas que falaram pra mim, pastor, eu já vi uma entidade, um demônio saindo do meio da minha cama com o meu marido. Tava no meio assim, de sair. Por causa de vida de oração, eu vi, eu enxerguei no mundo espiritual. Não só por causa da área sexual. Às vezes tem várias situações, problemas. Por exemplo, eu e minha esposa, não nessa área sexual, graças a Deus, a gente nunca teve problemas assim. Mas, por exemplo, minha esposa, ela teve muito tempo. Minha esposa também tem um testemunho muito forte, hein? A pastora Keila, ela tem um testemunho, um poder não tem. Então tem que vir aqui contar. Marcar pra ela vir, sim. É verdade, de depressão, de rejeição, de abusos, de orfandade. Olha só, já tô dando spoiler. Tem contato. Do quê? Tentativa de suicídio, um testemunho forte. Mas tem uma situação, que eu já vou ter que dar um spoiler aqui, porque eu já comecei, né? Que aconteceu que ela tinha um problema de depressão, como que eu falo? Crônico. E eu casei com ela, a gente quebrou muita coisa no lobo. Mas eu falei, meu, por que que ela é triste assim? Ela tá triste, ela tá... E aí, a gente... E aí, nas orações... Por isso que é importante orar. Servo de Deus, quer ser liberto, quer ser curado, entra em jejum e oração. Jeju e oração vai neutralizar muita coisa, vai quebrar muita coisa no mundo espiritual. E é propósito doido. Esse tempo atrás, a gente fez 40 dias de oração. Propósito. De jejum e de oração. E aí, comecei a orar, comecei a orar. Eu falei, um dia ela tava muito mal. E ela falava assim, Rô, eu tô me sentindo como se eu estivesse no fundo de um poço. Eu falei, mas eu não entendo isso. E aí, eu passei a madrugada toda orando. Falei, Deus, por que que minha esposa tá assim? Por que que ela fica assim? Por que que ela tá chateada? Por que que... E passei a madrugada orando, chorando na presença de Deus, apresentando a vida dela. Dormi, né? Debaixo de lágrimas, como um servo de Deus faz pela sua casa, pela sua família, em oração. E de manhã, ela acordou, foi lá pra sala, e voltou e ficou sentada assim, né? E aí, eu escutei um barulho, como se fosse alguém batendo. Assim, como se fosse asas batendo na cama. E eu vi ela, o olho inchado. Eu falei, meu Deus, essa mulher ainda tá chorando, Jesus. Visita essa alma. Eu brinco, né? Essa aula Keyloana, da minha esposa, eu falei, Deus toca na vida da minha esposa. Só que, na realidade, ela já tinha ido lá pra sala, ela já tinha orado, o Senhor já tinha feito algo na vida dela. Mas, nesse cenário, eu escutei um barulho, como se fosse de asas, na nossa cama. Só há muitos anos atrás. E batendo assim, e de repente, e ir embora. Quando foi à tarde, eu perguntei pra ela, amor, o que aconteceu? Por que você tava batendo assim? Como se fosse barulho de asas, aquele barulho de asas. O que aconteceu? Não, eu pensei que era você. Mas eu... E eu sabia que ali no espiritual, o que tinha acontecido? Deus tinha removido algo. Muito provável que estava no nosso meio ali, principalmente com depressão. No caso, não era sexualidade, mas era depressão que queria tocar. Aí, depois, olha só como que é bom o mapeamento de tantas orações. O Senhor me mostrou onde que tava a raiz da depressão na vida dela. Que aí, quando ela vier aqui, ela vai te contar que tava ligado à maternidade dela. É. É. Então, assim, o Senhor mostrou. E foi quebrado, anulado, cancelado. E hoje, Deus é tão bom que nos nossos seminários, essa mulher, muitas vezes, começa a rir na presença de Deus. Há uma unção de alegria tão profunda. Oh, meu Deus. E toda pessoa que Deus libera uma unção de alegria é porque o Senhor libertou ela da depressão ou quer libertar. Deus curou. Deus cura a pessoa interiormente. Então, esfriamento. E outra coisa também. Ciúmes, né? Que você falou. Tem muito hoje suspeita paranoica nos casamentos. É um ataque espiritual também, tá? Tem muita entidade que ataca a pessoa com suspeita paranoica. Por exemplo, eu peguei um caso de um amigo meu. Isso aqui. Pensa num cara doce, numa pessoa mansa, num cara simples, humilde, amoroso. Ele é esposa. Mas aconteceu de ele não tratar muitas legalidades do passado. E eu tenho uma expressão, Rafael, que eu falo o seguinte. Um pecado oculto na Terra é um escândalo aberto nos céus. Tá? Um pecado oculto na Terra é um escândalo aberto nos céus. Quando a pessoa oculta algo... E eu digo ocultar de não tratar, de não resolver. Pecado tem maneira pra tratar. Inclusive, tem até uma escola de libertadores que eu ensino isso. É uma escola Shemitah que eu ensino as pessoas a tratar pecado, situações. Porque quando ela trata, aquilo é anulado na vida dela. Hoje tem muita gente tratando sintoma e não causa. Esse é o problema. Não adianta ficar expulsando o demônio. Demônio é sintoma. A causa é o que está fazendo aquele demônio agir na vida da pessoa. Muitas vezes é mágoa não resolvida, é orfandade, é abusos, é rejeição. E aí, eu fui de encontro a ele. Ele já tinha se separado da esposa. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, meu Deus, você se separou de tal pessoa? O que aconteceu? Ele falou pra mim, eu comecei a trabalhar numa empresa e a minha esposa começou a ficar com uma suspeita paranoica. E não, você está me traindo? Não, você está me traindo? Você está me traindo? Você está me traindo? E ele falou, não, eu não estava, e ele falou pra mim, eu não estava traindo ela. Eu estava trabalhando. E ele começou a trabalhar numa área que requeria muito tempo dele. E ela o tempo todo. E a Pombageira faz isso, tá? Ela sugestiona pensamentos na vida do homem ou da mulher. E ela gera também isso, essa suspeita paranoica. E ela começou a ficar com isso, você está me traindo, você está me traindo, você está me traindo. E ele já tinha uns três anos que ele já tinha se separado dela. Quando eu encontrei com ele, ele estava num caso incestuoso com uma prima e fazia 30 dias que ele tinha iniciado de novo na cocaína. E ele falou pra mim, Rogério, ela de tanto falar pra mim, eu fui e fiz. Porque palavra gera identidade e destino. afirmação, palavras, há poder nas palavras. A pessoa fala, 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 o inimigo pega aquela palavra porque é uma brecha, entrou uma ferida, porque assim, a pessoa fala, a pessoa fica magoada, fica rancorosa, aí a legalidade que entra já no coração e ele praticou, ele falou assim, ah, o que você está falando, eu vou fazer. E foi lá e traiu ela. Aí descambou daquele tempo que ele falou pra mim, até quando eu encontrei com ele, três anos se passaram, ele falou pra mim, pastor, eu já me deitei com mais de 50 mulheres. Meu Deus. Estou tendo um caso agora com a minha prima, olha só, e faz 30 dias que eu iniciei novamente na cocaína. E pensa num cara doce, um cara, pô, gente boa, evangelista da casa do Senhor, pregador da palavra, mas olha só, tinham situações no meio deles que não foi tratado. E quando as pessoas não tratam, é aquilo, né? Se você não expõe o pecado, se você não trata o pecado, o pecado vai te expor. As situações virão. Por isso, a minha recomendação hoje pras pessoas que estão assistindo esse podcast é busque essa cura, essa libertação, esse tratamento, essa restauração. Por quê? Porque através disso a gente é curado e liberto. A Bíblia diz, para isso se manifestou, primeiro João 1,8, para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então, quando a gente busca, Deus liberta. Quando a gente clama pela presença do Senhor, Deus liberta. Então, tem muitas pessoas hoje que a gente tem feito esse tratamento e tem sido libertas na presença do Senhor. E esse moço, não tive mais contato com ele, mas foi um caso muito específico de suspeita, de ciúmes paranoico. Começou pela esposa e aquilo destruiu o casamento dele, destruiu a vida dele e ele voltou para o vício da droga. E ainda estava tendo um caso incestoso. Olha só que de uma situação gerou várias na vida dele. Então, a gente tem que ficar muito atento. Está cheio de casais enfrentando batalha espiritual. Ah, eu não amo mais o meu marido. Não é que você não ama. O amor, ele é cultivado. É que muitas vezes o inimigo está entrando. Começa a orar. Começa a jejuar. Começa a buscar a Deus para você ver se Deus não vai limpar o teu coração. Sem dúvida. Tem muita gente que... Aí, pastor, acabou o amor, mas... Como assim acabou o amor? Muitas vezes é só um ataque espiritual. O amor se esfriou. Na realidade, a pessoa deixou o amor se esfriar. E agora precisa restaurar esse primeiro amor do casamento. ter atitudes, ter gestos de carinho, de romantismo também. Até brinco, né? Ter atitudes. Quando eu era namorado, os animais eram tudo diminutivo. Era minha pombinha, minha gatinha, minha uncinha. Aí, quando casou, os animais ficam gigantes. Sua anta. Seu cavalo. Eu aqui é assim mesmo. É verdade. Por quê? Porque a pessoa não percebe que o primeiro amor foi deixando de existir. Então, a gente tem que cultivar isso dia após dia. Nem tudo é demônio. Tem coisas que é a administração do dia a dia. É claro que nem tudo é demônio, mas a gente escolhe, né? Escolhe. A gente tem as nossas escolhas. Escolhas pessoais. Escolhe abrir a brecha, escolhe fechar. Sim. Escolhe continuar no pecado. Sim. Escolhe ficar ouvindo esse podcast e não tomar atitude nenhuma. É verdade. Não é verdade? Tem pessoas que estão com um monte de problema no casamento, mas não buscam ajuda por causa do orgulho. Aliás, uma coisa que eu falo, tá? Existem principados, aí já é alto nível. Tem baixa, alta magia e baixa magia. Existem principados que regem muitos casamentos. Dentre eles tem um principado chamado Leviatã. Tem muitos casais hoje que o que domina no casamento deles é Leviatã, que é uma entidade que trabalha muito com orgulho, soberba, arrogância. Percebe, tem casal que não vai para frente por causa de orgulho, soberba. Tem casal que não... Isso aqui é um outro podcast, porque são vários principados. Tem o principal de Mamon. Quantos casais hoje que são regidos por Mamon? Que o que manda no casamento é o dinheiro. Tem dinheiro? Tô amando. Não tem dinheiro? O casamento acaba. Por quê? Porque a motivação do casamento é o dinheiro. Motivação superficial, casamento superficial. Então, tem muitos casais hoje sendo regidos por Mamon. Eu conheço vários. No dia que acaba o dinheiro, acaba o casamento. Acaba a alegria. É o fundamento. Lembra que a gente tem falado desde o início? Fundamento. Então, tem vários principados que influenciam muitos casamentos. E as pessoas não percebem, porque elas não têm esse entendimento. Então, você que está nesse podcast, procure essa ajuda. a gente está aqui para ajudar. Tem nossas redes sociais também. Eu tenho certeza. Por quê? Tem muitas pessoas que elas vão ser curadas. A gente tem desenvolvido um trabalho. Está aqui a Fabi já fazendo um trabalho de cura e libertação na vida dela, na casa dela, na família dela. Tantas pessoas que têm passado. meu, eu já peguei casos de libertação, Rafael, de Deus falar assim, pinta a casa toda dessa irmã, porque eu vou colocar por terra um demônio que está agindo aqui territorial. Meu Deus. Que está tocando na vida dela, na casa dela e no casamento dela e na vida das filhas dela. Por quê? A irmã comprou uma casa, olha, já é outra situação. Territorialmente, tinha lá um altar para preto velho, ela tirou o altar, fez uma cozinha maravilhosa, mas ela não rompeu aquilo no espiritual. Sabe o que acontecia? A irmã não conseguia dormir à noite, os demônios visitavam ela, o marido ia trabalhar, quando ia trabalhar as meninas, pai, volta que a mãe está daquele jeito. Ficava endemoniada, sabe o que é endemoniada? O dia inteiro. Ela era de uma igreja, que eu não vou falar aqui um nome para uma questão de ética, que ela ia para a igreja e o pastor da igreja entrevistava o demônio nela a uma hora e meia no culto. Não somente isso, ele entrevistava e ela era obreira da igreja. Uma mulher que era obreira e endemoniada. Fazia aquelas filas de oração, ela colocava as mãos na pessoa sendo uma pessoa endemoniada. Aí quando eu fui parar na vida dela e eu e minha esposa, que a gente foi tratar, que o senhor mandou a gente fazer algum... Porque assim, toda a batalha, toda a cura, toda a libertação existem estratégias específicas do senhor. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A gente foi buscar o senhor e falou assim, você não vai ficar alimentando essa dependência emocional de pastores que ela tem. Por quê? Ela tinha uma dependência de pastor terrível. Aí, eu vou falar para encerrar aqui, não sei se posso encerrar, mas não vou encerrar. Pode, pode, pode. E eu quero ensinar as pessoas que estão assistindo esse podcast que esse também é um princípio espiritual. Um dia ela chegou para mim, pastor, ora por mim. Sabe aquela pessoa, só oração, pedindo oração. Eu falei só, eu vou orar, mas hoje eu não vou orar por você aqui não, eu vou orar daqui, mas você vai subir aí no teu quartinho, no teu quartinho de oração e você vai começar a orar. Ela falou para mim depois, ela ficou louca comigo, no veneno. Falou, pastor, 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 me mandou orar. Diz ela que foi subir a escada para subir para o quarto dela. Ela falou, o pastor parecia que as minhas pernas tinham uma tonelada, mas ela foi. E ficou na mente dela o que eu tinha dito. Eu falei para ela assim, você vai orar uma hora, se Deus não te responder, ora duas. Você vai orar duas horas, se Deus não te responder, ora quatro. Você vai orar quatro horas, se Deus não te responder, ora oito. Você só sai da presença do Senhor quando Ele te tocar. Diz ela, primeiro dia, Gustavo, nada. E ela comigo, pastor, mandou orar. louca, brava comigo. Segundo dia, nada. E o pastor, mandou orar. Terceiro dia, nada. Um mês, nada. Dois meses, nada. Quando deu o terceiro mês, diz ela, que o Senhor abriu os olhos espirituais dela. Os ouvidos, ela começou a ouvir a voz do Senhor. Viu o mundo espiritual. Deus começou a falar com ela e trazer libertação na vida dela e mostrar coisas que ela não estava enxergando no espiritual. tudo isso com quartinho de oração. Um dos maiores segredos para uma vida de cura, de libertação, de milagres, quartinho de oração. As minhas maiores experiências de libertação na minha vida foi no meu quartinho de oração. Por isso, eu acho que a gente falou tantas coisas, mas se tem uma coisa que eu quero afirmar aqui para vocês, busquem ao Senhor no quartinho de oração. Pastor, posso buscar ajuda? Pode. Pode. Deve. É necessário. Mas, em conjunto, quartinho de oração, uma vida de busca. E não vai ser fácil, porque também, o inimigo não vai querer deixar. Claro. A pessoa vai ter que ser mais valente do que o valente. Amém? Glória a Deus. Amém. Tá, glória. Hoje foi forte o tema aqui e eu queria ficar mais, ouvir mais aí, muito mais. Eu sei que você tem mais conteúdo para trazer aqui, mas já vamos deixar para uma próxima oportunidade. Verdade. Para você voltar aqui e continuar, a gente organizar mais temas aí. E conforme for surgindo a dúvida do pessoal que for comentando, a gente pode planejar uma outra aí para você trazer mais assuntos aí. Temas que eu amo, que eu falei para você. Sim. Essa ativação profética, operando nos dons. E esse seminário que você está planejando fazer? Eu dou seminário na igreja, mensal, né? Mês passado, a gente deu um seminário de restauração financeira. Nossa, foi tremendo. Por quê? Porque tem muita gente também que está... Isso aqui é uma coisa para falar. Tem gente que está na igreja, as finanças é travada. Pastor, eu dizia no meu oferto, minha vida financeira não flui? Novamente. legalidades. Se eu for começar a falar aqui também, vai ser um outro podcast. Tem muita coisa nessa área. Porque muitas vezes a finança está ligada a espírito de morte, existe sexo financeiro. Por exemplo, a pessoa que investiu num hotel, ela pagou por aquilo. É um selo financeiro. Tudo nesse mundo é movido por selo financeiro. Perceba. Sim. se é pago ou algo. Tem um peso no espiritual. Então, essa questão financeira, ela toca em muitas áreas. Deus me ensinou. Tem uma coisa que eu fazia que o senhor me ensinou e ele me ensinou e repreendeu. Eu falei, não faça mais porque eu tenho algo de excelência para você. Eu tinha uma conduta e um costume de juntar moedas. E um dia o senhor falou para mim, não faça mais isso e eu vou te explicar o porquê. Falei isso no seminário. Vou deixar aqui no ar justamente para provocar sede e fome nas pessoas. Mas o mês que vem agora, dia 19 de outubro, um sábado, é o dia inteiro. E detalhe, Rafael, nós fazemos seminários mensais na nossa igreja totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Detalhe, tem café da manhã, almoço, café da tarde, gratuito. Olha só. Para abençoar as pessoas. E dia 19 de outubro, a gente vai ter esse seminário que é operando nos dons do Espírito Santo. Inclusive, a gente vai ministrar individualmente na vida das pessoas os dons. Glória a Deus. Para que Deus possa